Pessoal, eu vim trazer essa dica pra vocês, que é bem baratinha, que dá pra resolver um problema que talvez você tenha em casa, é de pigmentação de paletas, tá? Nesse caso, essa aqui, ela já, ela não pigmenta muito por ser um pouquinho compactada demais, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma espatulazinha e raspar ela em cima, ou até com a parte debaixo do pincel, e vir aqui e raspar toda vez que eu vou usá-la, né? Então, por esse motivo, eu andei pesquisando de uma forma que seja barata, né, de utilizar essa sombra de uma forma pigmentada, que não seja, assim, tão difícil, né, de encontrar produto. É, aí pesquisei vários produtos, né, dentre eles, eu encontrei o Fix, mais da MAC, das Médicos, né, o MEC, dos Médicos, e encontrei o Duraline da Inglot, E um outro produto aí, que a Bruna Tavares, do Blog Pausa, pra ter início, lançou há pouco tempo, que é um produto aí, primo, né, graças aí do Duraline, mas numa versão mais líquida, né? Mas custa aí por R$19,90, mais o frete, que não sai em conta, então, pra comprar custa pelo site, né, pela loja virtual. Não sei por que aí a Tracta ainda não abriu os olhos, né, pra deixar as lojas venderem livremente esse produto, que vão lucrar da mesma forma, né, mas tudo bem. Vamos lá, então. O que eu descobri? Eu andei pesquisando aí alguma coisa, né, e descobri que a água boricada pode ser um aliado aí na hora de utilizar as sombras, né, e pode diluir um pouquinho as sombras. Então, como que eu utilizo? Eu molho o pincel, né, colho uma gotinha desse produto no pincel, e retiro o excesso, aí vou lá na sombra e molho na sombra. Eu vou fazer aqui, depois eu volto com o pincel molhadinho, né, porque eu tô com uma mão ocupada, e... ou vou tentar com uma mão aqui, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, o que que eu faço? Eu vou aqui, com o pincel, vou tentar molhar ele aqui, vou pôr na tampinha, uma gotinha, sabe? Aí. Foi aqui na tampinha mesmo, vamos pôr uma mão só, né? Aí, ó. Opa, mais uma gota, mas tudo bem, não tem problema. Tudo bem que a tampa é assim, né? Ó, aí eu tiro o excesso do produto. Ó, eu vou pegar uma cor aqui, que é difícil de tirar, que não fica muito pigmentada. Olha o preto dessa sombra, ó, ela não pigmenta muito, ó. Então, o que que eu fiz? Eu molhei o pincel lá, né, venho aqui na sombra, ela vai ficar molhadinha. Seria ideal não molhar tanto, né, mas tudo bem. Ela, esse produto água boricada, ele tem um produto bórico, né, que ele é um antibactericida, né, bem legal. Então, não tem problema de contaminar as sombras, né, pelo menos do meu ponto de vista, né? Se você tá assistindo aí, se você é técnico ou na área, me explique aqui nos comentários, tá, depois. Eu sei que o certo não é molhar as sombras, né? Mas eu já testei em outra sombra e deu certo. E agora, vamos lá, eu vou passar na minha mão. Põe ele no meu cofrinho aqui, que não tem outra forma de pegar, mas vamos lá, né? Aí eu passo, ó, na mão. Pega de novo lá, só, deixa eu deixar pertinho aqui. Sombra preta. E, agora, vamos fazer um teste. Olha a diferença já, ó, da pigmentação. Mudando. Já consigo aplicar sem problema. E eu testei também com outro produto, que é aquele sprayzinho, o Marezes, aí, usado pra desobstruir o nariz. Ó, a sombra vai ficar bem mais macia. Olha que legal. Não faz milagres, mas já é alguma coisa, né? Pra gente que não consegue utilizar a sombra aí. Já é alguma coisa. Então, o segundo produto que eu testei foi esse Marezes aqui, tá? É, foi de picante, já de contínuo, né? É aquele que tu usa pra uma espirradinha, pra pôr no nariz, né? Mas eu testei e deu certo, então, vou trazer a dica pra vocês. Quem sabe funciona pra vocês também, né? O que eu faço? O que eu faço? Eu também espirro no pincel e depois eu venho e aplico a sombra, tá? Não sei se consigo aqui com uma mão só. Ó, meti o pincel aqui. Vamos lá. Ele veio... Esse é muito jato. Depois eu olhei pra minha bancada. Eu bagunçava. Vamos lá, né, gente? Tô com o vizinho fazendo com obras aqui, ó. Pra ajudar. Ó, esse verde também não pigmenta nada. Ó. Então, deixa eu secar um pouquinho aqui. Vou lá no verde. Então, vamos lá, né, gente? Tá? E ver se vai sair alguma coisa, ó. Não, esse aqui já não deu muito certo, ó. Opa. Agora, eu vim com o pincel e dei uma retirada nessa película protetora aqui. Vou mexer a sombra aqui no próprio local dela e vou fazer a diferença, né? Porque quando nós somos azuis, eu vou colocar uma quarta criatura aqui em cima tão compactada, eu criei um filme e é difícil tirar dali. Vou aplicar agora, tá? Vou fazer a aplicação aqui, porque aí é mais fácil de visualizar e eu consigo segurar com as duas fotos. Agora, melhorou, né? Aquela película que eu tava vendo, ó. Olha só. Mas eu creio que com a alboricada deu mais certo, tá? Mas se a gente tiver isso aqui, testa e conta nos comentários o que aconteceu. Olha a diferença. Agora, eu vou molhar na água boricada e vou voltar numa outra sombra verde, né? Com as verdes diferentes, tá? Eu vou tirar essa sombra aqui, ó, tá? Com a menina aqui, vou tirar essa tomada protetora dela. Vamos lá pro céu. Eu já ouvi falar que a Bruna do Prevales lançou aí um produto spray, que se espirra diretamente na sombra, parece que pode tirar também, né? Eu vou fazer direto, não pode ficar, mas se alguém comprou, por exemplo, pode esplash lá no contato, tá? Então, vamos aplicar aqui, ó. Então, aqui, gente, ó, eu já venho aplicando mais a sombra aqui como mais pigmentada, de acordo com o que ela vai absorvendo aquele produto, olha lá. Olha a diferença, ó. Então, ó, no céu já, a sombra já está seca, né? E veja o quanto, né, ela não pigmentava nada e agora, por outro, ela vai, as sombras vão pigmentando, né? Eu nunca consegui utilizar essa sombra direito sem ter que raspar a sombra, esperar muita aplicação, ela seca, né? Mas agora vejo que molhada, ela pigmenta bem mais, né? Porque antes ela pigmenta o zero. E a repita foi essa, então. Então, entre o maré-esse e a água boricada, eu fico com a água boricada, que é o que mais deu certo aqui nessa experiência, tá bom? Curtam o vídeo e compartilhem aí, pessoal, pra vocês não saber no site de cabelos. Eu também realizei testes com essa paleta que vocês estão vendo aí e funcionou super bem. Essa paleta também é muito compactada e depois, com a água boricada, ela ficou bem pigmentada. Vejam só a foto aí da minha mão com amostras das sombras que eu não consegui utilizar antes, que eram muito pigmentadas e macias. Adorei! Tchau!